Estrelas cadentes não são estrelas. O que são esses objetos? Nós vamos ver agora. Estrelas cadentes são nuvens de detritos espaciais conhecidos como meteoros. Acontecem quando cometas, com sua órbita elíptica, chegam perto do Sol. Isso derrete sua camada superficial de gelo, liberando partículas de bueira e rocha. Uma trilha de detritos se forma atrás do cometa, circulando na mesma órbita. Quando a Terra cruza a órbita de um cometa, sobrevivente ou extinto, pode criar um grande número de estrelas cadentes ao mesmo tempo, conhecido como chuva de meteoros. São visíveis quando essas partículas entram em contato com a atmosfera terrestre, a uma velocidade de 15 a 70 km por segundo. Quando os fragmentos caem em direção à Terra, a fricção com o ar faz com que fiquem muito quentes e voláteis. O ar deslocado brilha muito forte, parecendo uma cauda. O verão no hemisfério norte é o ápice na Terra dessas nuvens de poeira. O céu limpo e as temperaturas amenas facilitam a visualização desse fenômeno. O nome científico de uma estrela cadente é meteoro. Meteoro, em grego, quer dizer atmosfera. Tanto é que a ciência que estuda os fenômenos atmosféricos é a meteorologia. Meteoro diz que é um fenômeno que acontece na nossa atmosfera. São detritos que existem no espaço e, quando entram em contato com a nossa atmosfera, caindo em direção à Terra, vêm com alta velocidade e, por conta disso, pegam fogo. As chuvas de meteoros, ou enxames de estrelas cadentes, acontecem quando a Terra passa por uma região muito cheia de poeira no espaço. Quando os cometas passam perto do Sol, eles vão deixando esse rastro de detritos. A Terra passa por essa esteira do cometa e esses objetos acabam caindo na Terra, formando uma chuva de meteoros. Diferentemente do que foi dito aí na reportagem, o verão do Hemisfério Norte não é a melhor época para ver. Nós temos chuvas de meteoros ao longo do ano inteiro. Em maio, por exemplo, tem a Eta-Aquarídeas, que é uma chuva de meteoros que está ligada ao cometa Halley. Em novembro, nós temos as Leonídeas, que são muito bonitas de serem vistas aqui do Brasil. Já a chuva de meteoros mais famosa e mais fácil de ser observada, as Perseidas, acontecem no mês de agosto. E aí sim, verão no Hemisfério Norte, inverno no Hemisfério Sul. De qualquer maneira, chuvas de meteoros são fenômenos muito bonitos. E você não precisa de nenhum equipamento especial para observá-los. E você não precisa de nenhum equipamento especial para observá-los.